Boa noite. Bom, esse vídeo vai ser bem rápido. Devido a grande quantidade de marmotagem com as mistificações, as pessoas vestindo praticamente fantasia carnavalesca, passou-se a alguns sacerdotes fazer a coisa como um teste mais radical. Um eixo de verdade, ele pode, ele não gosta de ser testado, mas ele pode até ser testado. Só que alguns testes ultrapassam o limite do bom senso. Por exemplo, desde os anos 50, nos tempos antigos, muita gente já fez teste de brasa. Faz aquele tapete de brasa, aí a pessoa incorporada vai e passa. Até aí tudo bem, porque se não tiver incorporado, no máximo que vai dar umas bolhas. Aí você vai e coloca a pessoa atrás da porta com uma camisa, por exemplo, vermelha e bota o eixo do outro lado e pergunta que cor é a camisa da pessoa que tá do outro lado. O eixo de verdade vai dizer. Entendeu? Ou de repente um teste simples, né? Uma pessoa que já se foi e aí vem perguntando pra esse eixo ou essa pomba gira. A fulana vai voltar pra mim, né? Aí, obviamente, já é morto, né? Então, não tem nem como o eixo vai dizer. Essa pessoa já se foi. Mas o que eu venho a dizer é o seguinte. Determinadas situações de testes pode deixar uma pessoa com problemas de saúde, mesmo que ela tenha incorporado de verdade. Como, por exemplo, a brasa na boca ou a faca com a brasa. O eixo pode resistir, entendeu? Aquela faca vermelha. Mas vai ter um processo nos dentes que vai prejudicar a pessoa. Assim como um mol, assim como tipos de bebidas que acabam prejudicando a pessoa. Então, é de bom senso que faça testes, sim. Mas com moderação, porque a própria pessoa pode levar a um processo. Se a pessoa que foi testada vir a falecer, porque você faz um teste, não faz um assassinato. Não. 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 Obrigado.